Regina Galvão, você que vem de Vogue, vem de DW, vem de tanta Casa Cláudia, o que você achou do nosso prêmio? Você sabe, eu também fazia o prêmio Casa Cláudia, fiz durante seis anos, eu sei como é difícil, vocês tem um monte de categorias aqui, algumas eu acho que se destacaram esse ano, por exemplo, cozinha, temas, isso que eu gostei bastante, paisagismo, fachadas residenciais, algumas lindíssimas. O ano passado ele foi o designer responsável pelo troféu, e aí a gente gostou tanto dele que a gente adotou ele na banca, e é uma visão realmente de quase 30 anos no mercado, o que você achou? Bom, eu achei primeiro uma delícia ser convidado, é uma missão difícil, são tantos projetos, tão variados. Sandra Leise, você que é publisher, que também tem um prêmio, decorar, o que você achou desse ano em especial? Olha, Carmen, eu sou fã desse prêmio, esse prêmio é inspirador, movimenta muitas cidades, acredito que você faz um trabalho incrível de fomento da arquitetura e do design de interiores, então eu acho que é relevante ver cada ano mais participantes, foram cerca de 200 projetos analisados, o que torna a nossa missão muito difícil, eu falo isso todo ano, todo ano vai ficando mais difícil, é impressionante. Zopa também é outro veterano, quatro anos consecutivos com a gente, o que você achou desse ano? Continuo achando que os que se destacam mais são os que buscam materiais inusitados, contrastes, harmonia, proporção, que são as coisas fundamentais para um bom projeto, né? Mas o que eu acho mais bacana do que a qualidade em si de cada um é a importância de existir concursos como esse, que ajuda a levantar o nível geral, eu acho, dos projetos. Bom, então você vai estar lá no palco e vai falar para todo mundo com mais detalhes, que você foi muito diplomata, aqui, muito gentil, querido, como sempre, né? Aguardem! O nível está também cada ano melhor, então acho que a única dica que eu dou é para usarem mais arte popular brasileira, que a gente vê muito boa. Thaís Lauton estreia como jurada na nossa banca, e aí, Thaís, assim, critérios, seu olhar, casa e jardim, como é que é isso? Bom, Carmen, eu acho que o mais importante em olhar os projetos é tentar encontrar um caminho na hora de avaliar, porque eles são muito diversos, né? Cada um tem um estilo diferente. O modelo, a fórmula, acabam se repetindo e a gente, então, se acostuma e não acha mais graça, não vê originalidade do projeto. Então, o interessante são essas pessoas que estão buscando o novo sempre. Em geral, o que eu busco? Harmonia, o uso de materiais diferentes, criatividade, soluções empregadas. Então, assim, não vou adiantar nada, mas a gente encontrou coisas bem interessantes. Coisas bem interessantes. Fica a dica! Vamos aguardar. Vamos lá para o Teatro Colinas, dia 28. Novidades! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Zé! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.